E aí pessoal, o Flame aqui trazendo pra vocês mais itens gratuitos Hoje eu estou trazendo aqui 3 itens gratuitos pra vocês pegarem agora aqui no Roblox Esses itens são itens limiteds, beleza? E o primeiro item é essa coroa angelical roxa aqui, beleza? Você pega esse item nesse mapa aqui, tá? Que é o Don't Jump E aqui dentro do jogo funciona da mesma forma que os outros jogos No caso desse aqui você pode se mover, beleza? Não tem problema Você só não pode pular, né? Eles até colocam um ob aqui que é primeiro que forçar a pessoa a pular, né? Mas mesmo assim os seus pontos acumulam Então mesmo que os outros vinguem pulando, os seus pontos vão aumentando aqui, tá? E quando você tiver uma quantidade de pontos, você vem aqui no GC Shop, né? E você consegue trocar esses pontos pela coroa Essa coroa aqui, ela custa 100 mil pontos, beleza? Outros itens, existem outros itens que vocês podem pegar aqui também Como essa outra coroa aqui azul, beleza? E essa coroa vermelha Então esses três itens você consegue pegar aqui com mais de 100 mil pontos Inclusive tem essa outra coroa aqui também Que ela é de prata, tá? Muito legal aí Vocês podem pegar essas quatro coroas aí dentro do jogo, beleza? Vamos pro próximo item O próximo item é esse cabelo aqui, tá? Ele tinha 25 mil cópias, se eu me lembro, tá? Nesse momento saiu 14 mil Vou atualizar aqui pra ver se ainda tem cópias aí pra vocês pegarem Mas acredito que vai ter sim Porque não tem tanta gente dentro do jogo assim Tá entrando muita gente sem parar Nesse momento saiu 17 Então se não der pra você pegar esse cabelo aqui Também tem esse cabelo aqui que tem 20 mil cópias Beleza? Até agora saiu 3 mil E você consegue pegar nesse mapa aqui Eu vou mostrar um tutorial de como pegar os dois cabelos aqui Com a conta da minha namorada, né? Então vamos lá Beleza? Assim que você entrar no jogo Você clica aqui em jogar, né? Muito simples, né? E aí vai aparecer esse cartaz pra você aqui Se você clica em visitar Clica em visitar, beleza? Assim que você aparecer aqui Vai ter esse NPC aqui, tá? Você vai ter que falar com ele Porque vai ser necessário pra pegar o cabelo lá de raposa, né? Então você fala com ele aqui Muito simples, ok? Falou com ele É só interagir com ele aqui Tá? Aí vai aparecer aqui em cima que você concluiu Ok? Aí você vai nessa direção aqui Eu vou fazer esse tutorial aqui É basicamente Pra pegar o cabelinho Com as orelhinhas lá, tá? Pra as meninas aí Beleza? Então você vai entrar aqui Ok? E aí ele dá aqui algumas missões Você vai ter que falar com 3 NPC, né? Você vai ter que encontrar um pôster, né? Desse tal de Toralei aqui Ok? Você tem que testar um item Ok? E você precisa encontrar 5 Monster High Pôster, né? 5 pôster do filme Monster High Ok? Quando você clica nesse outro pôster aqui Fechando esse aqui Tem esse outro pôster Clicando nele aqui Você vai vir pra esse lugar aqui E vai mostrar o primeiro cabelo aqui Ele tem 5 mil de estoque No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui Pode ser que na hora que você entre Não tenha mais estoque, tá? Então eu inclusive vou até pegar ele aqui Você só precisa entrar aqui E vai descer o pop-up E eu já vou pegar aqui na conta dela Eu já peguei na minha conta principal Ok? Ok? Beleza Aí você vai ver aqui que tem essas peças de roupa Você vai clicar aqui em E E você vai testar Qualquer uma dessas roupas aqui, tá? Testar qualquer uma dessas roupas aqui nela E fecha Tá? E eu acho que já vai contar aqui o pop-up Né? Beleza? Já contou aqui, ó Um pop-up Ok? Saindo daqui da sala, né? Fecha isso aqui Né? Você saindo daqui da sala Né? Virando a direita aqui A esquerdinha, né? Você vai ver que tem um poster aqui, ó Tem um postinho Então só Pronto Já tem o primeiro poster aqui Que você pode pegar Ok? Primeiro poster Né? Fechou aqui De novo Vão vir nessa direção aqui Tá? É meio complicado achar os posters aqui Tem bastante poster Mas nem todos vão funcionar aqui pra você É um poster grande Que você tem que pegar Tá? Tipo esse daqui, ó Né? Mas eu acho que esse aqui também não funciona É, não funciona Né? Vamos vir nessa direção aqui Né? Porque temos outra NPC que a gente pode falar aqui Que é essa aqui Que é a Drácula Fala com ela aqui também Ok? Interagir com ela Deixa eu ver se contou É, já contou aqui Mais um NPC que a gente falou Nice Vamos entrar nessa sala aqui Aqui temos um outro NPC que a gente pode falar também Interagir com ele Beleza? Todos os NPC a gente já fez, né? Já conseguimos completar aí os NPC Agora a gente só precisa encontrar Né? Os posters Beleza? É, peraí Eu voltei aqui pra sala Tá? Voltei aqui pra sala Ok? Vamos vir nessa direção aqui Que a gente precisa encontrar mais coisas Vamos vir nessa direção Vamos entrar aqui Ó, temos um outro poster aqui, ó Vamos pular nele aqui Beleza? Chama mais um poster Tá? Vamos vir nessa direção Vamos entrar aqui Tô procurando os posters junto com vocês aqui, pessoal Né? Então, né? Mais um poster Então, ó Quando vocês viram o caminho, né? Então, do lado da NPC aqui Tem esse poster grande que você pode pegar E aqui tem outro poster grande E aquele poster que eu mostrei lá no início Falta agora três posters aqui Né? Isso Falta três posters E a gente precisa encontrar esse outro poster aqui Que eu não me lembro exatamente o caminho E olha que eu vi um tutorial Mas ele fica dentro de alguma dessas salas aqui Então, é bem tranquilo, tá? Vamos virar aqui, ó Tem outro poster aqui Ó, beleza Falta só mais um Vamos entrar aqui E eu acho que aqui tem outro poster Aqui o poster, tá? O poster amarelo tá aqui Então, já vamos pegar ele aqui Legal E o último poster grandão aqui também Né? Beleza? Concluímos aqui E a gente vai vir aqui E vai dar claim Né? Vamos esperar aparecer o popzinho, né? Porque a gente, né? Conseguiu concluir Mas não tá aparecendo aqui Aí apareceu Legal Então, eu peguei aqui Muito Muito simples, né? Muito fácil de pegar aí, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí Eu acho que sim Acho que vocês entenderam É só seguir todos os caminhos Que eu fiz aqui no jogo Beleza? Esse aí é o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Tamo junto Valeu, fui E até a próxima Tchau